E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano, continuando a saga do Now United. Hoje eu vim reagir à segunda parte do vídeo do canal do Dianluca, que é do Now United, reproduzindo memes... falando memes... falando memes em português, né? A primeira parte eu postei semana passada e caso você não tenha visto, é só pesquisar aqui no canal ou ir na playlist do Now United dentro do meu perfil, que vai ter lá todos os vídeos de Now United. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E se você tiver algum vídeo de Now United que você queira que eu assista de memes, ou musicais, ou alguma coisa assim, pode deixar aqui na barra de comentários. Então, sem mais delongas, vamos lá! E aí, gente linda! Como é que vocês estão? Eu estou aqui, vocês pediram e temos mais Now United aqui. Obrigado, galera, por... Ui? Por vir aqui, é isso? É isso. Por vir... Eu estou melhorando o meu inglês, gente. Então, eu estou aqui com a Anne, com a galera do Now United. Aqui foi em 2020, né? Foi quando eles vieram para promover a Come Together Tour, que acabou não rolando. Mas e a parte 2 do vídeo que vocês pediram, me imploraram. Jean, cadê a parte 2? Galera falando português, galera falando meme. E estamos aqui para fazer esse vídeo. E dividimos o grupo honestamente dessa vez, que da outra vez você se sentiu um pouco prejudicada, você não se sentiu? Aham, aham. Porque, mano, assim, as pessoas que falavam muito bem em português estavam todas e o grupo só. E eu estava assim, ó... Que por algum coincidência era o meu. Mas dessa vez a gente dividiu certinho, a gente sortiou as pessoas. A gente sortiou. E aqui está na metade, ó. Grupo da Anne para lá. Eeeeee! Vai, vai, vai. Raurinas. Ah, não. Mas aí é a vida. Tudo bem, tudo bem. É a vida. Ela aceitou, ela aceitou. E o meu grupo, Jean's Team. Eeeeee! É isso, é o surto. Galera, então, olha só. Vocês mandaram pra mim no Twitter várias frases e memes. Vocês gostariam de ouvir eles falando. E vocês mandam, a gente obedece, entendeu? Então agora nós vamos... Anne, você está preparada? Ah, eu estou. Você acha que o seu time está preparado? Preparado. Meu time está preparado. É isso. Está preparada. Ela entendeu o que você falou, está vendo? Está muito preparada. Está vendo? Muito brasileira. Muito brasileira. Então vamos começar. A produção ali vai falar o meme. A gente vai começar, então, primeiro, agradecendo por estarmos de volta. Na verdade, porque a galera pediu. Qual é a frase? Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Essa é a frase. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Duas vezes que a gente vai falar, hein? Pra cada pessoa. Você quer começar? Então tá. Ok, quem quer falar o português primeiro? A grande. Ok. A gente fala duas vezes depois, uma aqui e outra ali, né? Isso, isso. Ok, ok. Então, e vocês dois? Agora você escolhe o seu. Ok. Vai ser a mesma frase para você, então... Sabana. Sabina, Sabana. Sabana. Nossa, como ela tá querendo de novo, hein? Ó, fez 18 agora, então... Ela tinha 16 aí. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Favana, eu acredito em você. Eu não acredito em mim. Ok, um... Bushes... Eu não lembro do resto, eu só lembro. Bushes... Eu não acredito em mim. Eu não acredito em mim. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Não! É! Não! Uhul! Essa foi só a primeira, entendeu? A gente tá aquecendo o negócio aqui. Foi só a primeira. É só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Uuuuh! Mandou bem. É só ladeira abaixo. Eu gostei do dela. Ladeira debaixo. Eles estão com dois? Não! Eu tô sentindo que a gente vai ser de virada, gente. Como é que é de virada em inglês? Off turn, off turn. Off turn, off turn. Não? Ah tá, eu achei que era. Como é que a gente vai ganhar depois? Como é que a gente vai ganhar depois? Oh, sim. Come back, come back. Exactly. Off turn. Eu acredito em você. Com emoções. E no meio de tanta guerra e tanta maldade, eu consegui me apaixonar por você. Quem que fala essa mesmo? Eu esqueci. E no meio de tanta guerra e tanta maldade, eu consegui me apaixonar por você. No meio de tanta guerra e tanta maldade, eu consegui me apaixonar por você. E no meio de tanta gozar e tanta lesai... Não tem ninguém ganha. Isso foi muito ruim. Alô, Cleitinho, a casa caiu. Alô, Cleitinho, a casa caiu. Ah, foi melhor. Oh, meu Deus, vamos lá. Gente, eu tô sentindo que de virada é mais gostoso, Sabiane. De virada é melhor. Calma que não virou ainda, fala depois. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, eu tô sentindo. Oi, Deus, sou eu de novo. Oi, Deus, oi, de novo. Gente, foi um pouco gemido isso, né? Foi, foi um pouco gemido, mas eu gostei. Oi, Deus, sou eu de novo. Oi, Deus, sou eu de novo. Eu acho que empatou. Eu senti um empate. Ok, ambos têm os pontos. Eu estou tipo, ah! Ok, ok, ok. Ok, então isso é tipo, quando você vai chorar, mas você não quer se importar. Então você vai chorar. Vamos chorar. Então... E vamos de choro. Ah, foi bom, foi bom. Que lute. Gente, a gente vai ter que lutar. E vamos de choro. E vamos de choro. Ah, sorry! 还 vamos de choro. Although he went de choro. Ai, misericórdia, chama a mãe, Kathlin. Ah, eu amo! Eu amo! Ai, misericórdia, chama a mãe, Kathlin. Ai, misericórdia, chama a mãe, Kathlin. Ai, misericórdia, chama a mãe, Kethlin. Oh, meu Deus. Meu Deus. Isso não foi perto, isso não foi perto de tudo. É ok, porque é sua primeira vez no Brasil também. Então ela está com a groove do português. Ai misericórdia, chame a mãe, Kathleen. Ai misericórdia, chame a mãe, Kathleen. Ai misericórdia, chame a mãe, Kathleen. Meu Deus, foi perfeito. 30 a 0? Só pra eu saber. 42. Não, mas a gente vai virar. A gente vai virar. Você é a vergonha da profissão. Você é a vergonha da profissão. Ahhhh, foi vergonha da profissão. Como é que é decepção? Disappointment. Disappointment. That's the feeling. That is me. Você é a vergonha da profissão. Você é a vergonha da profissão. Você é a vergonha da profissão. Ah, foi melhor. Foi bem melhor? Foi super melhor. Não foi? Let's go, baby. Foi a chave. Meu Deus, finalmente. Meu Deus, finalmente. Meu Deus, finalmente. Em nome de Jesus. Tô nervoso aqui. Ahhhh. Ahhhh. Coragem. Tem que ter coragem. Coragem. Tem que ter coragem. Ahhhh. Então eu sou a pessoa. Perfeito. Perfeito. Coragem. Tem que ter coragem. Coragem. Tem que ter coragem. A interpretação não dá, meu povo. Tem que ter coragem. Oh meu Deus, ela tá tão triste. É tudo bem, é tudo bem. É tudo bem. Tá tudo bem. Ah, empatou, viu? O quê? Empatou? Ok, então vamos fazer duas pessoas nessa. Ana, você não sabe quanto custou. E você vai... Três reais. Ana, você não sabe quanto custou. Três reais. Ok. Foi boa... Foi boa a frase. Mas eu acho que é bom. É bom, é tudo bem. Eu acho que é tudo bem. Não é o próximo. Três reais? Três reais? Três reais! Não é assim. Não, mas... Não, 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 não. Isso não vale. É tudo bem. Ana, você não vai acreditar quanto custou. Ana, você acredita que eu não gostou. Nós ganhamos. Três reais? Três reais? Mas nós ganhamos, então. Qual foi a primeira frase? Você que sabe, você que é juíza, meu amor. A juíza é você, né? A gente. Aquele. Ai, perdemos. Nós ganhamos. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos próximo que eu tô confiando que a gente vai virar isso aí. Vai. Eu não gosto de ignorância, viu? Ai, eu amo! Esse eu amo. Saudades. Eu não gosto de ignorância, não, viu? Eu gosto de... Eu gosto de... Eu entendi. Eu entendi bem. Eu não gosto de ignorância, não, viu? Eu achei. Eu não gosto de ignorância, não, viu? Eu achei. Eu não sei. Eu achei. Eu achei. Eu achei. Both of them were, like, the same. Oh, hey! Ok. 5, 5. This one you have to yell. You have to yell, because you're saying you're rich. Oh, I'm rich? You're saying you're rich! Eu sou rica! Is that? Yeah. I'm rich! Mas ele é mesmo, né? Ele não mora numa casa gigante. Você é rico! É mais como... Ah, eu sou rica! Going crazy. Instead of, like, I'm rich. É como, I'm rich! É. E eu sou rica! Eu sou rica! Eu sou rica! Eu amo! Chute, chute, chute O que agora? Você tem que decidir Chute Qual é a decisão? Duas? Ok, ok Duas? Ok, estamos juntos Faça mais duas tendências então pra terminar Meu Deus, gente, precisamos virar Precisamos virar, galera Pega ele Ah, mas deve ser legal Ai, eu amo essa Eu também amo, vale Pega ele, frita ele, faz purê Pega ele, frita ele, faz purê Pega ele, frita ele, faz purê Toda vez, toda vez O Gê volta assim, ó Eu volto é que eu fico esperando Todas as vezes Eu quero que você fale Hum, foi legal Esperamos outro time Pega ele, frita ele, faz purê Pega ele, frita ele, mantaquiri 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 Olha, não queiram ser denuncioso Eu entendi mais aqui Empatamos Ah, sim O que? Empatamos, 7x7 O último, agora é o último Agora é o último, pude Oh meu Deus Eu tô nervoso 7x7 Calma, olha só Calma aí, calma aí Que a gente vai ter um momento aqui Um momento Pós-graduação Unesc Digital Matricule-se e evolua já Uma coisa Uma coisa Eu sei que meu grupo vai ganhar Mas a gente tem muito carinho por você E pelo seu grupo Eu sei que eu vou ganhar Mas tá tudo bem Tá bom, Gê Independente do resultado Tô aqui por você sempre Tá Que você faz parte da minha vida E eu nunca vou esquecer isso Então independente do resultado Mesmo que eu já sei qual vai ser o resultado Eu tô aqui Qual vai ser o resultado Que você sabe? Vamos ver Quem vai primeiro Eu? Ok Ok Muito nervosa Sim, muito nervosa Foi bom Foi bom Foi bom Aaaaaah Falou no meio Com a cascinha Oh, nossa Desculpamos ī Noooo 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 Meu Deus Noooo Ela disse que ia explicar para mim, eu estou muito depresenta. E o Lucas também, que está ajudando na gravação ali. A gente vai botar a roupa deles aqui para vocês seguirem. Eu estou depresenta, eu estou depresenta. Porque é o seguinte, foi muito bom. Foi muito bom? Muito bom. Obrigada. Mas o jeito que disse isso, foi o espírito do vídeo original. Ah, é porque ele é um homem, então... Mas nós somos boas pessoas que venceram. Nós somos boas vitoriológicas. Como eu falo isso? Nós somos boas vitoriológicas. Nós somos boas vitoriológicas. Agora nós vamos aplaudir o outro time. Obrigada, obrigada. Eu estou muito depresenta. Obrigada. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Like. E segue todo mundo do Nine Unites, que eles estão aqui no Brasil. Curtindo muito para vocês acompanharem o que eles estão fazendo por aqui. Um super beijo para vocês e obrigado, galera. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Beijo. Tchau. 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 O que seria o Nine Unites sem um brasileiro, não é mesmo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou.